Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. x² menos 14x mais 49 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A primeira abordagem que nós vamos dar para esse problema é a abordagem tradicional, utilizando a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. A corresponde ao coeficiente do termo em x². O coeficiente acompanha aqui o x². Se você não o está observando, é porque ele vale 1. Temos aqui 1x². Portanto, o valor de A, neste caso, é igual a 1. Agora, b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 14. c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale 49. Prontinho! Agora, já temos tudo o que precisamos para calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula do Δ é assim. b² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como fica neste caso. O b, neste caso, vale menos 14. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Como o b está ao quadrado, ficamos com menos 14 aqui entre parênteses ao quadrado. Em seguida, temos este menos 4 da fórmula. Ele sempre está presente. Ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso vale 1. E ainda devemos multiplicar pelo valor do C, que neste caso vale 49. Aqui está. Agora, basta calcular o valor desta expressão numérica do lado direito desta igualdade para que a gente conheça o valor do Δ. Vamos começar trabalhando com a potência. Temos aqui menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado. Esta potência, menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que menos 14 vezes menos 14. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 14 vezes 14 dá 196. Então, menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado, dá mais 196. Vamos colocar este resultado bem aqui. E nós podemos escrevê-lo sem colocar o sinal de mais. Quando o número aparece assim, sem sinal do lado, a gente já sabe que ele é positivo. Eu vou apagar esta parte aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Agora, olhe para cá. Temos aqui menos 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, dá menos 4. Bom, e eu ainda devo multiplicar por 49. Você pode até querer fazer a conta 196 menos 4, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, este 196 eu vou apenas repetir. Agora, ao seu lado, eu vou colocar o resultado de menos 4 vezes 49. Temos aqui a multiplicação de dois números com sinais diferentes. Então, o resultado vai ser negativo. E 4 vezes 49, quanto que dá? Vamos multiplicar bem aqui. 4 vezes 9 é 36. Fica 6 aqui. Vem 3 para cá. 4 vezes 4 é 16. 16 mais 3 dá 19. Então, 4 vezes 49 é 196. Conclusão, menos 4 vezes 49 dá menos 196. Aqui está. Deixa eu apagar essa continha aqui. Pronto. Vamos em frente. 196 menos 196 é muito fácil, professor. Dá zero. Professor, e o delta pode dar igual a zero? Pode sim. Não tem problema algum. Vamos em frente. Agora, nós já temos tudo o que nós precisamos para poder determinar x que torne essa igualdade verdadeira. Para tanto, vamos utilizar essa fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara e também conhecida como fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim. Você tem aqui o oposto do valor do B. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos. Em seguida, tem a raiz quadrada do delta. E a gente divide tudo isso pelo dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica nesse caso. Começamos pelo oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 14. O oposto do valor do B. Então, é o oposto de menos 14. Isto é, mais 14. Que eu posso escrever apenas 14 mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Professor, em seguida você vai colocar a raiz quadrada do delta. Sim, bem aqui eu devo colocar a raiz quadrada do delta. Professor, mas o delta deu zero. Então, isso é o mesmo que a raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero é o próprio zero. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá como resultado zero? Claro que é o zero. Zero vezes zero é igual a zero. Então, a raiz quadrada do delta é a raiz quadrada de zero, neste caso, que é o próprio zero. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Como vimos, a raiz quadrada do delta, neste caso, vale zero. Então, eu vou colocar zero bem aqui. No denominador, temos o dobro do valor do A. Como o A, neste caso, vale 1. Bom, o dobro de 1 é 2. Aqui está. Agora, vamos lá. 14 mais zero é 14. E eu ainda tenho que dividir por 2. Fazendo a conta com menos, temos 14 menos zero. Ainda é 14. E eu devo dividir por 2. Nossa, professor, que interessante. Como o delta foi igual a zero, temos duas soluções iguais. Exatamente. Nós também podemos dizer que temos uma solução dupla, ou de multiplicidade 2. Vamos trabalhar um pouco mais. Bom, toda fração corresponde a uma divisão. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, neste caso, nós temos duas soluções iguais. Elas são iguais a 7, porque o delta foi igual a zero. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas soluções iguais. Como essas duas soluções são iguais, eu nem preciso separá-las aqui. Basta eu colocar uma vez só no conjunto solução. Então, o conjunto solução desta equação polinomial do segundo grau é formado apenas pelo número 7. Eu não preciso repeti-lo duas vezes aqui dentro do conjunto solução. Ok, professor. Eu acho que entendi. Você primeiro determinou os coeficientes, depois calculou o valor do delta, depois substituiu tudo aqui na fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. E como neste caso o delta deu igual a zero, você encontrou duas soluções iguais. Exatamente. Professor, tem uma forma mais rápida de resolver essa equação polinomial do segundo grau? Que bom que você perguntou. Vamos agora dar outra abordagem para esta equação polinomial do segundo grau. Eu vou apagar tudo o que a gente fez. Eu vou deixar aqui apenas o conjunto solução que a gente encontrou. Tem uma forma muito interessante de a gente resolver essa equação polinomial do segundo grau. É a seguinte. Basta utilizar produtos notáveis. Talvez no oitavo ano você tenha aprendido o seguinte. O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Se você aprendeu, esta é uma ótima oportunidade para aplicar. Você pode aplicar este produto notável na resolução dessa equação polinomial do segundo grau. Observe como. Aqui nós temos x². Isso, para a gente, vai corresponder ao quadrado do primeiro termo. Aqui nós temos 49. Se você conhece bem a tabuada, você vai dizer com tranquilidade que 49 é o mesmo que 7². Bom, isso para a gente dar a ideia de que o segundo termo vai corresponder a 7. Agora observe que menos 14x é o mesmo que menos 2 vezes 7 vezes x. E aqui a gente ainda deve adicionar 49, que é 7². E isso tudo deve ser igual a zero. Então, essa equação original é equivalente a x² menos 2 vezes 7 vezes x mais 7². A ordem dos fatores em uma multiplicação não altera o resultado. Então, eu posso trocar de posição esse 7 e esse x. Observe. Ok, professor, entendi. Você trocou de posição o 7 e o x. Mas para que você fez isso? Eu fiz isso para que você observasse algo com mais clareza. Temos aqui o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é o mesmo que isso aqui. Só que em vez do a, você tem x. Observe bem. Em vez do b, você tem 7. Como essa igualdade aqui vale para quaisquer números que você coloque no lugar do a e do b, bom, onde a gente tem x² menos 2 vezes x vezes 7 mais 7². Bom, isso tudo aqui será equivalente apenas ao quadrado de x menos 7. Observe que, calculando o quadrado de x menos 7, temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E, é claro, essa forma aqui é equivalente à forma anterior. Então, essa equação, essa daqui e essa são todas equivalentes. Deixa eu só mudar a posição dessa daqui. Assim está mais legal. Eu estou dizendo para você que esta equação aqui é equivalente a essa que você tem abaixo dela. Que, por sua vez, é equivalente a essa outra aqui. E essa aqui é muito fácil de ser resolvida. Basta você pensar assim. Qual é o número que ao quadrado dá igual a zero? Qual é o número que ele vezes ele mesmo dá igual a zero? Professor, só se esse número for o zero, né? Exatamente. Então, com base nisso, podemos dizer que a base dessa potência aqui deve ser o número zero. Então, x menos 7 deve ser necessariamente igual a zero. Agora, se x menos 7 é igual a zero, só existe uma possibilidade. x deve ser igual a 7. Nossa, professor, a solução foi a mesma. Bom, tinha que ser. A gente está resolvendo a mesma equação. Só que aqui a gente está utilizando um produto notável para resolvê-la com mais tranquilidade. Observe que, mesmo que talvez você ache que essa forma foi um tanto quanto mais difícil, perceba que ela exigiu menos passos para que a gente chegasse até a solução. E nessa forma, se você entende esse produto notável, você foi capaz de entender todos os passos, diferente da fórmula de Bhaskara, que às vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo ao utilizá-la. Apenas repetem o algoritmo. Aqui você, de fato, entende o que aconteceu em cada passo. Professor, mas eu prefiro utilizar a fórmula de Bhaskara. Tem algum problema? Claro que não. Você vai conseguir resolver a equação do mesmo jeito. Talvez demore um pouco mais, mas você resolve. A vantagem aqui é entender as coisas. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal resolver esta equação polinomial do segundo grau? x² menos 12x mais 36 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, seja utilizando a fórmula de Bhaskara, seja utilizando um produto notável, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!